Primeiro, preguiça. Vamos deixar a preguiça pra lá, gente. Vamos levantar, vamos dançar. Se a gente não fizer alguma coisa pra gente, quem vai fazer, né? Então, você ficar ali deitado, com preguiça, tá cansado, não vai te levar a nada, você não vai aprender nada. E a dança, né? Como eu já disse, muitas vezes é um ótimo exercício físico. E você não precisa nem gastar tanto tempo pra fazer isso, não é verdade? Segunda, atitude proibida pra quem quer aprender dança do ventre. Ai, mas eu não tenho tempo. Gente, 5 minutinhos que você tirar do seu dia pra você treinar, 5 minutinhos ali. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser ali enquanto você tá fazendo sua janta, seu almoço, arrumando casa. 5 minutinhos todo mundo tem, né, gente? O dia tem 24 horas. Então, tirou ali 5 minutinhos por dia, já fez a tarefa, já dançou, já treinou, já fez um exercício físico. Claro que 5 minutinhos é o mínimo, né? Você pode dançar, se quiser dançar mais, pode dançar mais, mas o mínimo, gente, 5 minutinhos por dia, isso todo mundo tem, ok? Terceiro, ai, eu não vou dançar dança do ventre, porque, ai, aqui não tem espaço, não, né? Minha casa é pequena, minha sala é pequena, não tem espaço pra prender. Então, gente, isso não é nem desculpa, né? Você pode prender aqui, ó, paradinha ali no seu lugar, dançar paradinha mesmo. Use o espaço que você tem, vai girar, gira aqui no seu eixo mesmo. Então, falta de espaço.